Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Mel Ferraz do blog Literatura e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro O Morro dos Entos Vivantes. Bom, ele foi escrito pela Emily Bronte, uma escritora que nasceu em 1818 na Inglaterra e morreu em 1848 devido à tuberculose, então ela era bem nova, né? E ela era a irmã do meio entre três irmãs, que são as irmãs Bronte, pra quem não conhece, a Charlotte Bronte, que foi quem escreveu Jane Eyre, esse livro é também um clássico, né? O Jane Eyre. Também tinha a Anne Bronte e um irmão mais velho, que é o Bramwell, que era na verdade alcoólatra. Então você tem várias polêmicas envolvendo esse irmão mais velho, inclusive a polêmica de que algumas pessoas atribuem a ele a escrita desse livro, o que é bem interessante, me incomoda bastante, porque as irmãs na época, por serem mulheres, elas tiveram que publicar seus livros através de pseudônimos masculinos, então por aí a gente já vê que aquela época era super preconceituosa, enfim, blá blá blá, aquela história toda que a gente conhece. E, né, isso ainda acontece hoje em dia, porque ainda hoje em dia algumas pessoas atribuem esse livro a uma pessoa masculina, a um homem, a um irmão mais velho. Mas também elas atribuem esse livro a esse irmão mais velho, porque esse livro, ele é bem diferente do que se estava acostumado na época a circular pela Europa, enfim, a se ler, porque ele tem toda uma aura, né, uma vibe ali negativa, violenta, rústica. E algumas pessoas atribuem isso a esse irmão por ser, enfim, violenta, rústica e tal, o que pra mim também é uma besteira, enfim, vamos deixar essa polêmica pra trás. Eu só queria mesmo, né, compartilhar esse meu incômodo com vocês. Mas essas irmãs, enfim, as três eram todas escritoras. E a Charlotte, na época, ela publicou antes da Emily o seu Jane Eyre, e ela foi muito bem recebida. A Emily, na verdade, não foi por conta desse aspecto negativo e diferencial aí, né, o livro era todo diferente pra época. Então ela não foi bem recebida pela crítica, ela teve críticas bem negativas. E as três irmãs, elas chegaram a publicar um livro de compilados, né, de seus poemas compilados, que não foi bem recebido também, não foi muito vendido, acho que vendeu duas cópias só. Então, você tem toda essa coisa envolvendo a Emily, porque ela era toda uma garota retraída. De todas as irmãs, ela era a mais retraída, a mais tímida, então ela tentou até ser professora, ela não conseguiu, enquanto a Charlotte, ela era professora, e tentou, né, colocar a irmã dela em algum cargo pra lecionar, enfim. Ela não conseguiu, ela até tentou, mas ela não conseguiu por conta do seu aspecto retraído, enfim. Ela era realmente muito tímida. Então, dentre todas as irmãs ali, ela era a mais diferente. E ela, enfim, escreveu O Morro dos Entreviventes, que é uma história de amor, mas não romântica, de violência e super angustiante, mas que ainda assim cativa o leitor e suga o leitor pra si. Então, é bem diferente essa história, é bem bacana. Eu gostei bastante, apesar de ficar, na época, assim, me perguntando, será que eu realmente gostei dessa história, ou será que é só a fascinação que ele me provocou, que talvez tivesse feito eu pensar que gostei dele. Agora sim, eu sei que eu gostei desse livro, eu indico pra todo mundo, mas tem os poréns, vamos dizer. Mas sobre o que se trata, então, essa história? Bom, ela vai se passar entre duas propriedades, que é a granja e o Morro dos Entreviventes, que pertencem a uma mesma família, que é a Earnshaw. E no presente momento da história, nós somos apresentados ao senhor Lockwood, que é o inquilino da granja, que vai conhecer o dono de onde ele estava hospedado, lá no Morro dos Entreviventes, e ele conhece, então, o Heathcliff, que é, então, esse dono. E esse Heathcliff, ele percebe que é uma pessoa super peculiar, mal-educada, não gosta dele no primeiro momento, mas ele fica preso ali, no Morro dos Entreviventes, porque acontece uma super tempestade, enfim, ele tem que passar a noite ali. E ele percebe que não só o Heathcliff é super diferente, mas também a Kathy, que tem uma menina ali, enfim, e mais algumas outras pessoas daquela família, e ele percebe que essa família é totalmente diferente, e totalmente mal-educada também, porque eles passam a ignorar esse hóspede, vamos dizer. E ele encontra um livro com vários escritos de uma tal de Catherine, e ele passa a ter contato com alguns acontecimentos, né, de vários anos atrás, e ele fica super intrigado em relação a essa família, né, então ele quer saber o que aconteceu com essa família, o que acontece com essa família. E quando ele volta pra granja, ele passa a conversar com a sua criada, que é a Nelly, que esteve presente nesses acontecimentos que foram relatados no livro, no livro, né, que ele encontrou, enfim, essa Nelly sabe o que aconteceu, e a partir disso ela vai contar o que aconteceu pro Lockwood. É aí que toda a história é contada pra nós, leitores. Então nós vamos voltar alguns anos no passado, e vamos entrar em contato com uma história que não é nada romântica. As pessoas acham que essa história é romântica, mas ela não é. Isso porque o Sr. Earnshaw trouxe de uma viagem de negócios a Liverpool, ele trouxe, quando ele voltou, uma criança de uns 7, 8 anos, orfa, e passa a criá-la entre os seus filhos, que é a Catherine e o Hindley, que tem mais ou menos a mesma idade ali do Heathcliff. Acho que a Catherine é um pouquinho mais nova e o Hindley um pouquinho mais velho. Depois de alguns anos, esse cara vai morrer, né, esse senhor de propriedades ali, senhor de todas as terras, vai morrer e vai deixar todas as propriedades, todos os bens da família Earnshaw pro Hindley. Só que o Hindley não gosta do Heathcliff. O Hindley tem ciúmes do pai com esse irmão aí de criação. E vai relegá-lo a um papel de mero criado, ou mesmo mais humilhante do que isso. Mas a Catherine, que é sua irmã, ama esse Heathcliff, esse irmão de criação. E ele vai separá-lo sim. Porque há todo um contexto social ali que nega a presença do Heathcliff enquanto membro dessa família, porque a sua origem é incerta. Ninguém sabe se ele é um cigano, se ele tem uma origem colonial, se ele veio das colônias inglesas. Ninguém sabe de onde ele surgiu, só sabe o nome dele e nem o sobrenome. Então é uma coisa bem esquisita pra época. E a família que inclina da granja naquele momento é a Linton, são os Linton. E eles têm um filho mais velho com quem a Catherine se casa, simplesmente por questões sociais, porque ele tem dinheiro, enfim, coisa que o Heathcliff não tem. E ela vai então rejeitar o Heathcliff. É a partir disso que o Heathcliff vai se sentir super rejeitado por todos, pela família, por quem ele ama, e ele vai embora. Só que depois de uns anos ele volta rico. Ninguém sabe como, ninguém explica como. Não se explica no livro também. E ele volta com o desejo de vingança. É a partir disso, então, que várias coisas vão acontecer, que a gente não quer que aconteçam, e são baseadas em violência, em ressentimentos, em ódio, em amargor. Então esse livro é difícil, né, da gente digerir. É por isso que ele é ou ame ou odeie, sabe? Então muitas pessoas amam, muitas pessoas odeiam, não tem um meio termo. Então eu diria que sim, eu indico muito, eu indico fortemente esse livro, pra quem quer ler, pra quem tem curiosidade. Mas você tem os poréns. Esse livro não é romântico, como muitas pessoas pregam. Ele não é, não tem nada a ver. Então eu digo que sim, ele é muito bom, eu gosto dele, mas você tem as suas ressalvas quanto a ele, né? Quer dizer, eu tenho. Eu acho que você também tem, mas enfim. Tem muito mais coisa que acontece, não é só isso. Mas eu não quero estragar o prazer da surpresa, né? Então não quero dar spoilers aí. Ou até coisas que não seriam spoilers, mas eu li, comecei a ler esse livro sem saber nada dele. Juro, sem saber nada. Só sabia que tinha violência, e enfim, acabou. Violência aqui no caso, não é violência só física, também. Mas vocês vão entender quando vocês forem ler. Uma coisa que eu esqueci de dizer no começo do vídeo, é que esse livro, então, ele foi mal recebido na época, mas hoje em dia ele é um super clássico, ele tem várias adaptações pro cinema, então ele é muito reconhecido aí, mundo afora. Inclusive aqui no Brasil, nós tivemos no século XX, duas novelas baseadas no livro, que é muito interessante. Uma chamou O Morro dos Anjos Vivantes, e a outra vem da Vaz. É interessante porque são duas novelas, e são duas novelas, então, televisivas, né, não são filmes, e são brasileiras. E é legal ver isso, ver como esse livro está inserido na nossa cultura também. E vocês, vocês já leram esse livro? Gostam dele? Odeiam? Pretendem ler algum dia? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pretendem achar dele. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam também no canal. Aqui ao lado tem dois vídeos recentes no canal, que eu espero que vocês também gostem. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, e até a próxima. Tchau, tchau.